Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikamika com 3 Ns no final e hoje eu vim responder as perguntas de vocês. Mas antes de responder eu queria fazer dois avisos. O primeiro aviso é que eu vou estar no Lins Anime Fest nesse dia 4 de outubro, domingo, é um evento de anime e eu vou ter um painel lá às 15 horas. Então quem quiser ir lá me conhecer, ouvir o que eu tenho a dizer sobre anime, sobre minha vida e tirar uma foto depois, vai lá no Lins Anime Fest, eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo, tá bom? O segundo aviso é que eu vou pro Japão e eu tô muito empolgada, vai ser demais. Mas quem me segue nas redes sociais já sabia disso, porque eu fui narrando minhas expectativas, minha saga pra tirar o visto, um monte de coisa. Eu vou agora no meio de outubro pra lá e vou ficar 20 dias. E não se preocupem porque nesse período vai ter vídeo no canal sim, eu já tô fazendo um monte de vídeo com a Carol pra deixar um por semana e também tô gravando vários vídeos solos pra deixar junto também. E eu já volto a falar dos vídeos rapidinho, mas tem outra novidade dentro dessa novidade que é eu vou morar em Portugal. Também eu falei lá no Twitter, me segue no Twitter pra saber as novidades, tá bom? Porque eu sempre falo as coisas lá primeiro. Eu passei no mestrado em Portugal e eu vou me mudar pra lá em Fevereiro. Tô me preparando já pra sair do país e tudo, vou ficar dois anos fora. Não, isso também não vai matar o canal a princípio, eu vou continuar fazendo as coisas lá. Mas enfim, isso de Portugal influenciou um pouco do Japão. Por quê? Porque eu tinha me preparado pra ir pro Japão em março e eu guardei bastante dinheiro até pra ir pra lá. Só que com essa coisa de Portugal, que vai ser ótimo, eu tô super feliz, eu tive que gastar muito dinheiro em euro. E o euro tá muito caro. E aí boa parte da minha reserva pro Japão se foi. E eu faria tudo de novo porque eu acho que vai valer a pena mudar pra Portugal. Mas ao mesmo tempo eu quero mostrar muito do Japão pra vocês, eu quero gravar vários vídeos lá. Porque eu sei que muita gente que me segue não tem oportunidade de fazer essa viagem. Então é meio que minha obrigação mostrar isso pra vocês. Aí eu fiz um monte de trabalho extra, fiquei juntando dinheiro, fiquei vendendo minhas coisas. Então meu último recurso foi criar uma vaquinha, que é aquele site de crowdfunding, pedindo ajuda pra comprar um bilhete de trem do Japão. Que é um bilhete de trem que permite você fazer viagens ilimitadas de trem, ou seja, conhecer um monte de cidades. Eu pedi isso porque eu acho que esse vai ser o melhor recurso pra filmar várias cidades lá. Eu tenho umas cidades bem fora de mão, tipo a cidade Naruto, que eu quero gravar um vídeo lá. Não sei se eu vou conseguir, mas se eu conseguir esse passo eu vou tentar muito ir pra lá. Que ela é tipo as 5 horas de viagem das cidades grandes e... Eu expliquei direitinho no link aqui embaixo. Se vocês quiserem doar, 5, 10 reais já ajuda. Se vocês não quiserem, não precisa, eu vou continuar amando vocês mesmo assim. E se você quiser ajudar, mas não quiser necessariamente doar dinheiro, eu tô vendendo várias coisas minhas, vários mangás e livros. Também vou deixar o link aqui na descrição. Então dá pra ajudar de qualquer maneira, mas se você não quiser também não tem problema. É isso. Acabou o aviso, vou responder as perguntas de vocês agora, tá bom? O Ato Figueroa perguntou qual é a minha música favorita da Ocarina of Time. E até em homenagem a ele eu vim com a camiseta do link. Mas a minha música preferida da Ocarina of Time é a Saria Song. Um anônimo perguntou no meu ask qual é o meu tipo de personalidade no teste MBTI. E eu não lembrava, fui fazer o teste e a minha personalidade é... deixa eu olhar minha cola aqui... ENFPT. Basicamente quer dizer que eu sou extrovertida um pouquinho, bastante intuitiva, mais sentimento do que pensamento. Eu sou muito prospecting, muito mais do que judging, eu não tenho nada de judging, ou seja, eu não fico julgando vocês. Eu sou mais de ir tentando conversar com as pessoas. E eu sou muito mais turbulenta do que assertiva. Poxa. O Lucas Lopes perguntou se alguém já me viu na rua e já pediu foto e autógrafo. E se sim, como foi a primeira vez. Olha, autógrafo me pediram na CCXP ano passado e eu achei bem bizarro. Foto já me pediram várias vezes. E a primeira vez foi uma vez no metrô que um cara me parou e pediu pra tirar foto. Falou que ele e a mulher dele eram fãs do bloco X quando eu ainda era lá do Omelete. Mas desde então várias pessoas me pararam na rua. Depois que eu saí do Omelete deu uma parada. E o engraçado é que recentemente tem voltado a me parar na rua. Só que agora é por causa do canal. As pessoas, ai conhece seus vídeos de Game of Thrones. É engraçado. Outro anônimo perguntou. Se os pedestres são como banhistas e as motos como jet skis. Por que parece tão errado shipar Ramsey e Theo? Hã? O Jadson Tavares perguntou se eu já joguei Ni no Kuni e o que eu achei. Eu já joguei Ni no Kuni. Nossa, eu adoro. É muito legal. Eu fiquei viciada uma época. Eu não parava, não parava. Eu queria platinar porque queria, não sei o que. Ai depois eu tive que testar algum outro jogo e parei. Mas, nossa. É muito legal. Depois eu até posso fazer um vídeo sobre ele. Porque eu gosto muito desse jogo mesmo. Um anônimo fez várias perguntas sobre o jornalismo gastronômico. E uma das perguntas foi se eu visito restaurantes, como os pratos e faço reviews. Olha, não. Isso é o trabalho do crítico gastronômico, que é um pouco diferente do que eu faço. Eu sou repórter, então eu entrevisto as pessoas. Eu posso até visitar lugares e provar os pratos, mas é bem mais raro. Depois eu posso explicar isso um pouco melhor em outro vídeo, mas não. Eu não faço reviews de restaurantes. Por mais que deva ser um trabalho legal. Um anônimo perguntou qual é a minha evolution favorita. E por mais que isso vá parecer puxar saquismo, já que a Jojoltun edita meu canal, o meu preferido é o Joltun, eu sempre escolhia ele. Acho que é destino, né? O Carlos M fez duas perguntas. A primeira é, como você tende a reagir aos elogios, críticas e ofensas, tanto online quanto ao vivo? E se você tivesse a chance de voltar a ser uma desconhecida e nunca ter criado um canal ou ter ido para o homenete, você faria? Bom, a primeira é, eu fico meio chateada com ofensas. Com as críticas, não. Eu acho que quando elas são construtivas, beleza. Por exemplo, várias pessoas às vezes falam Ah, a música tá muito alta no canal, ou Ah, achei que o vídeo ficou longo demais. E eu realmente peço isso nos comentários. Eu quero que as pessoas falem o que tem de problema pra eu no próximo vídeo melhorar, sabe? Então isso eu não ligo nem um pouco. Aí ofensa eu já fico meio chateada. Por exemplo, isso não rola muito no meu canal. Fico bem feliz que ainda não tem haters aqui. Mas no Bloco X rolava bastante, porque como eu sou a mais gordinha das quatro, sempre falava, ah, essa gorda que fica falando de desenho japonês, não sei o que. Aí eu aprendi a não ligar, mas eu acho que é uma coisa que não se devia fazer, sabe? Pô, por que ficar xingando as pessoas? Enfim. E a segunda pergunta, pô, na verdade o canal ainda é super pequeno, então não faz muita diferença na minha vida pessoal, sabe? Lógico, de vez em quando alguém me reconhece na rua, mas assim, por enquanto não me atrapalhou em nada. E eu gosto mesmo de ter as pessoas interagindo comigo nas redes sociais, as pessoas falando, ah, eu gostei de ver o filme tal porque você recomendou, eu conheci o estúdio Ghibli por sua causa, eu gostei do jogo tal, não sei o que. Então, acho que isso compensa qualquer vergonha que eu sinto quando alguém para pra tirar foto comigo, sabe? Então eu não mudaria nada não. A Isabela Costa tá perguntando se, pra mim, um dia novo só começa depois que você acorda ou passou da meia-noite já é um dia diferente. Isa, é óbvio que o dia só termina quando você vai dormir, né? No máximo do máximo, um dia novo começa tipo às 5 da manhã, se você acordou às 5 da manhã, se não, se você tá acordado ainda, ainda é ontem. Não tem essa de ficar falando à 1 da manhã, ah, hoje eu vou pro trabalho tal hora. Não, é amanhã, quando você dormir e acordar de novo, aí você vai pro trabalho tal hora, no dia seguinte, tá bom? E um anônimo perguntou se eu pretendo continuar o canal quando eu estiver fazendo mestrado. Sim, eu falei isso mais cedo no vídeo, mas sim, pretendo continuar. A única coisa que talvez me impeça de fazer vídeos lá vai ser se eu tiver muito, 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 muito sem dinheiro, tiver que conseguir um trabalho que ocupe todo o meu dia, e aí realmente eu não vou conseguir levar junto com o mestrado. Mas isso é em último caso, eu tô fazendo de tudo pra juntar dinheiro aqui, pra conseguir manter o canal lá. Então fiquem tranquilos porque vai ficar tudo bem, tá bom? E é isso, gente! Acho que o vídeo até ficou meio longo. Quem quiser fazer perguntas pros próximos vídeos pode ir lá no meu ask.fm, que tá linkado aqui embaixo, ou pode twittar com a hashtag respondemican. Eu tinha falado mican responde no outro vídeo, saiu errado, mas é respondemican. Por favor, curte o vídeo pra me apoiar, assina o canal, beijos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!